Oh, ai, olha essa situação Pra acabar tem o cumbum não Tá de volta na parada E esse é o hit pras menina que vai pra periferia Arrocha na linha, elas querem jogar Acha que eu não sei esse seu golpe da barriga Que logo de cara quer se aposentar Vai se servir na bicicleta com duas minhas situações Que da hora legal Eu te pago com mais doze só pra destacar O qual ficou sabendo da história Que eu entrei pra bolsa E eu não queria te dar bola Como aquela outra E eu não queria te dar bola E eu não queria te dar bola Oh, ai, olha essa situação Pra acabar tem o cumbum não Tá de volta na parada E esse é o hit pras menina que vai pra periferia Arrocha na linha, elas querem jogar Acha que eu não sei esse seu golpe da barriga Que logo de cara quer se aposentar Vai se servir na bicicleta com duas minhas situações Que da hora legal Eu te pago com mais doze só pra destacar O qual ficou sabendo da história Que eu entrei pra bolsa E eu não queria te dar bola Como aquela outra Eu não sei o que joga Vai pincel biológico na hora e voa Quem é visável, mas eu gosto dessa coisa Que tem essa fula de silêncio e sem pá Quem é visável, mas eu gosto dessa coisa Que tem essa luta que tem mais reserva E a voz tem mais de seu farol Hoje eu pedi pra produção Eu pedi pra isso E a voz tem mais de seu farol